Música Uma palestra na Assembleia Legislativa encerrou a quinta edição do programa Estágio Visita, desenvolvido pela Escola do Legislativo. O palestrante e diretor-geral adjunto da Alesc, Diego Vieira, falou sobre o objetivo e o conteúdo ministrado para os universitários. Hoje os estudantes vão entender um pouquinho de como funciona a estrutura administrativa da Assembleia Legislativa. O objetivo é que eles saiam daqui conhecendo também um pouco de como tramitam os processos na parte de administração da casa. Então eles tiveram primeiro uma inserção na parte legislativa, conheceram o trabalho dos deputados, dos gabinetes, das comissões e agora nós vamos fazer a apresentação da parte administrativa para eles saírem aqui dessa oportunidade com conhecimento completo sobre a Assembleia Legislativa. Já a gestora do Núcleo de Educação para a Democracia da Escola do Legislativo, Leia Medeiros, fez um balanço da quinta edição do programa Estágio Visita. Nós estamos hoje finalizando a quinta edição do Estágio Visita e o balanço é extremamente positivo. Acho que os universitários que aqui estiveram conosco durante essa semana compreenderam o papel do Poder Legislativo na qualidade da vida dos catarinenses, aprenderam como é o processo legislativo, qual é o trâmite que as leis precisam caminhar aqui dentro da casa até que seja aprovada e até que a população catarinense possa usufruir dessas leis. O estudante de agronomia do Instituto Federal Catarinense de Concórdia, Luiz Fernando Santos, comentou a experiência de participar do projeto e também falou sobre a elaboração de um requerimento proposto pelos universitários. Eu queria estar no Parlamento Superior, então a gente consolidou junto com os nossos colegas aqui, levantou opiniões, construiu uma necessidade, uma proposta bem interessante, que seria inserir não só os alunos do ensino médio, que é o Parlamento Jovem, que é só o pessoal do ensino médio, colocar também o pessoal do ensino superior, já fomentando todas as áreas. A gente está pensando também em colocar por ciências, ciências sociais, ciências exatas, ciências agrárias, para não englobar talvez só o pessoal do direito, que é um pouco mais chegado no Parlamento. Então, englobar todas essas opiniões vai ser muito construtivo para o Parlamento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.